Alô, alô, alô! Você sabe quem sou eu? Graças a Deus! Eu sou Dolores Brasil e estou aqui pela décima vez tentando outra vez aqui, com minha humilde pessoa, tentar entrar nesse maravilhoso Big Brother Brasil. Eu queria pedir a todas as crianças do mundo, a todas as pessoas humanas, a todos os animais mamíferos, eu queria pedir que vocês façam uma corrente. Alô, alô, alô! Graças a Deus! Todos os irmãos, para que eu possa entrar nesse Big Brother Brasil. É difícil, já está aqui décimo ano. Ah, eu já tentei em 1844, já tentei em 1722, tentei a Fazenda, mas não deu certo, tinha muita vaca por lá. E essa coisa, né? Graças a Deus, com muito amor no coração, muito amor no coração, eu vim aqui tentando mais uma vez, com toda essa minha beleza, essa minha beleza escandinávica, né? Tentar nesse maravilhoso, onipotente Big Brother Brasil, né? Queria pedir, mais uma vez, a todas as crianças do mundo, né? As crianças que não veem chucha mais, não veem mais angélica, não veem nada, pois pensem em mim, Dolores Brasil, que eu estou aqui, ó, para vocês, ó, de peito aberto, esperando... Esperando, eu ainda não estou acostumada com essa prótese de 950 mililitros, mas eu estou esperando esse volto de vocês. Queria pedir a todos vocês, meus irmãos, né? Glória, glória a Deus, a Jesus Todo-Poderoso, que emana todo o amor, né? Queria pedir ao seu Pedro Brial, seu Pedro Brial, olha, eu estou aqui, me chama aqui, eu vou. Mas eu vou mesmo, eu vou dar glória, 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 glória. Eu quero muito ir para esse Big Brother Brasil, sabe? Eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muito calor no corpo, sabe? Eu quero nadar nessa piscina. Eu quero fazer muito amor nesse programa. Eu quero... Eu quero fazer tudo o que eu possa fazer nesse programa. Tudo que eu tenha direito é que o horário seja maior de 18 anos, sabe? Estou aceitando pousar em qualquer revista, estou aceitando também fazer campanha publicitária, trabalho de manequim, modelo, modelo funerário, agente, promoter de iogurte, iacute, o caralho da quadra. Me chama aqui, eu vou. Dolores Brasil. Glória, glória. Porque o de lá de cima diz, faça o porão de proteção da nele. Então vamos, vamos dançando. Vamos dançando, movimentando. Olha, eu adoro dançar. Eu nasci já dançando, já fechando. Dança é muito bom. Esse meu corpo, eu não vou para a academia. É só dança. Dança, dança, dança. E muita dança. Então, sendo que a gente dança, 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 ele não sabe o que vai, ele fica dançando. Uns passinhos de jazz, não tem moranho, né? Glória, glória. Me chama que eu vou, tá? Ai, gente, dá um calor do cacete nesse estudo. Mas a gente vai, a gente vai, ó, marchando. A gente vai dando close, dando condição e pipa para você. Me chama que eu vou, tá? Por favor, eu quero ir. Eu quero ir. A gente tem que aproveitar, né? Que ainda está novinha. 50 e alguma coisa. Teste do carbono 14, né? Mas a gente vai. E sempre marchando, ó. Eu vou... Me chama que eu vou. Gente, pois é assim, sabe? Mas a gente tem que sempre, ó, tá dançando, sabe? Olha, cabecinha para o lado, corpinho para o outro. Cabecinha para o lado, corpinho para o outro. Cabecinha para o lado, corpinho para o outro. E a gente vai, tá? Vocês sabem, vocês me conhecem lá do meu CD, né? O meu CD que vai ser lançado agora, quarta-feira. Extrava. É babado. Remix do Altar, Mauro Moça. Te beijo, negão. Beijo pro Altar, beijo pro Leandro D'Ávila, pro Angel. Beijo, beijo, muito beijo. Beijo também pro Renka, pro Projeto Gestalt, hein? Beijo pro Jonathan Henning. Pois é, é sempre assim, ó. Cabecinha para um lado, corpinho para o outro. Cabecinha para um lado, corpinho para o outro. Cabecinha para um lado, corpinho para o outro. E assim a gente vai. Glória, glória, glória a Deus. Por favor, me chama que eu vou. Dolores Brasil Extrava. Gente, olha, eu já tô aqui, ó, com o sapato na mão. Já não tô com o dedo, já não. Desculpa, o outro caralho, sabe? Um vapor de briga nesse estúdio. Gente, eu quero tudo. Eu quero que você venha pra esse Big Pro do Brasil. Uuuuuh! Eu quero muito, 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 gente. Por favor. Todas as crianças, os mamíferos, protasolários, adivinocôndria, por favor. Eu conto com o voto de vocês, tá? Dolores Brasil. Me chama que eu vou. Gente, eu não aguento mais. Eu vou pedir de novo pra vocês. Por favor, votem em mim. Todas as crianças, todo mundo. Por favor, vota. Olha, olha, olha o que vocês vão ver nesse Big Pro do Brasil. Gente. Alô? Sim, é ela. Sim, eu tô aqui. Não, nesse momento eu tô gravando um vídeo artístico. Aham. Como? Da produtora Brasileirinhas. Conheço, né? Uma produtora bem cool, super fashion, né? Com videoclipes assim, tudo muito preto e branco. Uma coisa muito deifilinte. Topo? Topo. Certo, fechado. A minha gente combina um cachê. Certo. Mas qual vai ser mesmo o título do filme? Bundinha solitária. Ah, adorei. Achei super, super moderno. Tá bom? A gente fala mesmo. Obrigado, tá? Gente, desculpa. Porque sabe como é. A gente... É assim. A gente trabalha. Tem que estar sempre atento a tudo e todas as oportunidades, né? Porque vai que eu me chamo. Que as crianças... Vai que seu Pedro Brial não quer. Vai que vocês também me gombam. Então, já tenho garantido aqui nela um super filme. Lá de Vontriê, de Brasileirinhas, tá? Dolores Brasil. Glória, glória, glória. Me chama. Me chama que eu vou. Eu vou pra qualquer lugar. É só pagar. Beijo, me liga. Gente, eu tô mais louca pra entrar nesse BBB. Sabe o que é? É pra entrar naquele piscinão de rama, sabe? Me molhar. Me molhar toda, sabe? Aquela coisa e me deitar na piscina, ficar mostrando o meu shape. E ficar toda molhadinha diante das câmeras. Eu acho que vai ser luxo, poder, riqueza. E me chama que eu vou. Muita sedução. Por favor, todas as crianças. Tô esperando. Conto com vocês, irmãos. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus.